Fala galerinha, estou de volta com uma aula de step inteligente nível intermediário. Então se você já fez a modalidade, já pratica há muito tempo, essa aula é para você. Você que está começando, pode tentar fazer, mas não fique frustrado caso não consiga. Aí no YouTube, no nosso canal, tem várias aulas de step básico. Volta lá, começa do basicão, mas depois você dá um passo adiante. Beleza galera do intermediário avançado, estamos juntos? Vamos lá galera, solta o som do DJ. Passa seu braço esquerdo por cima da orelha, inclina para a direita. Corta. Volta. Inspira. Solta o alvo lá embaixo. Deixa o peso cair, solta a lombar, solta a cabeça. Volta desenrolando por último, asculpa a cabeça. Sobe no step. Deixa o calcanhar direito, para fora e para baixo. Alonga para a panturinha. Alguém fica, balcinho. Monja que é o monjo dos inglês, né? Troca. Desce. Mais. Tum. Direito. Direito. Eita, que é a minha primeira aula de step de 2023, hein? Ave Maria. Sabe o que eu ainda sei? Toca. Uh. Uma coisa eu sei, meu amor por essa aula não morre nunca. Quatro. Três. Dois. Juta. Alguém sempre amaldi. E leva. Eleva. Eleva esse joelho com vontade, hein? Nada de elevação morta. Pelo amor de Deus. Uh. Pupurupupupupu. Repetidor de três. Chuta. Estamos aquecendo, criatura Repetido, adiante, go Steppe inteligente na DPM, pessoa Chupa E aí, aqueceu? Tá preparada? Preparado? Eu tenho certeza que... Vamos embora Eleva Dois básicos Eleva Um básico Começa, dois Eleva Básico Vai embora Eleva Básico Começa Não vai Básico I A A Básico Mentira, me escuta Me escuta Stop, vem Repetidor de dois Um básico Já era a marcha Vai embora Repetidor de dois É a mesma coisa Aqui no final do set Aranha Básico Estamos bem Vem Cruza E Camisa Vem embora, aranha Nada muda Quarto ano E eu estou sempre querendo gritar Quando a música vir Nada muda Nada muda por aqui Uh Hello Um stop E eleva Ok Vai embora, vai embora Adora essa música A mesma Chuta, chuta É só porque eu espero Eu vou voltar pro lugar Tá Alô, Chipe Peco Tá aí Quatro Três Gol, gol, gol Vem 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 No final do step Pisa e eleva Uh Uh Vamos Vem 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 Três Vem 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 Chão. Vá embora! Ei! Vá embora! Vá embora! Cruza! Gira, gira, gira e twist! Gira e o bairro. Vá embora! Eu vou com você, tá? Ó, gira! Wish! Vá embora! Vá embora! Gira! Chuta! E aí? Caiu? Chuta, fica chutando. Estamos bem? Voltei para o meu lado. Quatro, três. Abra a estrutura. Básico. Ei! Diagonal. Diagonal. Monbo. 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 Mais uma vez, mais uma vez. Uh! Chuta! E aí, criatura? Tudo bem até aí? Ó, eu vou fazer mais uma vez, para você gravar, tá? Para ser sucesso. Três. Dois. Vai embora! Aranha. Fruta. E o mambo. Ó. Chuta! Turma, ó. Guarda. Essa parte foi o A, beleza? Beleza? O A. Essa música é Deixa Abrir o Barril. Deixa Abrir o Barril. Deixa Abrir o Barril. Hello, people. Eleva. Parte B. Um básico. Eleva. Básico. Deixa Abrir o Barril. Deixa Abrir o Barril. Ó. Deixa Abrir o Barril. Deixa Abrir o Barril. Tudo bem? Reverso, tô com você. Reverso. Um. Eleva. Reverso. Voltei pro meu lado. Reverso. Gira, gira, Jequiti. Amor, Hugo Santos. Ei. Tchau. Ajuda! Turma, ó. A, B, B. Beleza? A mais B. Lembra do A? Aranha cruza. Hã? Fazeram ouvir, então. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aranha cruza! Filmando. Repete o A. O B. O B. Reverso. Eleva. De novo. E o Grito. Primeiro. Rebeta Rebeta Mais uma vez Lá, vai Pra confirmar o sucesso, tá? Rebeta Rebeta Chuta Toma Quatro Quarto 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 Ave Maria, nova história da memória Quarta Eu ia pra machiné Queria Ah, toda Quarta Essa música deve ser o que eu ia pra machiné ah ei mão pra cima desce e leva turma Ó Vamos Leve e leva Ajuda E aí? Vamos juntar tudo? A, B, B, C, T Podemos? Nossa senhora da memória, querido! O A, aranha cruza O B, reverso O C, mambo e cima Começa bem de frente pra você poder lembrar Quatro, três Aranha cruza Tum, tururum, turu, 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 turu Tui Mambo Repete o A Reverso O B O C, vamos em cima E agora? O A Gol O C, vamos em cima Toma mais uma vez igual Boa Não vou falar nada Só cantar Tum, turu O C, vamos em cima metade de cada pode ser abc, toda criança tem que descrever oito, conta daí sete, acorda o vizinho seis cinco, bora, energia quatro, início de ano três, e tá cansado dois go, go, go o B o T o A o B mais uma vez pra garantir o sucesso vem o B o A criatura chuta e aí turma caiu ó a última vez pra guardar pode ser convém arrebenta emprega teu nome go, go chuta turma tudo isso aí foi o primeiro bó ok guarda bebe uma água e fica com os nossos comerciais o clube adpm falcão azul o clube adpm falcão azul possui quase 90 anos de dedicação a qualidade de vida somos um dos maiores e mais conceituados clubes da cidade de São Paulo com 30 mil associados garantimos infraestrutura completa para esporte e lazer pensando em diversão disponibilizamos quiosque com churrasqueira piscinas aquecidas piscina infantil e olímpica parque aquático campos de futebol adulto e infantil com grama natural e sintética quadras de tênis basquete funcional na areia vôlei e futevôlei na areia temos academia de musculação e práticas esportivas em coletivos aulas de natação adulto e infantil ginástica, dança, luta e circo contamos com 60 professores para aulas presenciais e online tudo isso distribuído em 36 mil metros quadrados totalmente arborizados com vigilância em todas as entradas estacionamento coberto área de diversão para as crianças enfermaria e área de alimentação se exercitar faz bem melhore sua saúde e tenha qualidade de vida com a DPM temos as melhores condições com taxa única aulas ilimitadas e estacionamento gratuito atendemos online e presencial taxa única 145 reais mensais para associados comuns dependentes 15 reais taxa única para militares 98 e 17 mensais dependentes não pagam horário de funcionamento terça a sexta das 6 às 22 horas sábado e domingo das 6 às 19 horas telefone 2694 9033 acesse www.adpm.com.br avenida Condessa Elizabeth de Robiano número 500 Belém marginal Tietê, São Paulo a DPM Falcão Azul um clube completo para você e sua família e aí galera, bebeu água, descansou? tudo bem guarda esse bloco agora é uma nova sequência, tá? parte 2 da aula beleza? bora comigo até o final? 4, 3, 2, 2, chuta parte 2 da aula patriota eleva 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 Dois passos. Elembro. Um bago. Começa. Dois bagos. Eleva. Um. Começa. Dois. Eleva. Um bago. Começa. Chuta, chuta. Lá fora. A professora voltou surda. Eleva. Um. 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 Agora sim. Um básico. Eleva. Dois básicos. Começa. Um básico. Eleva. Dois. Começa. Um básico. Um. Um básico. O primeiro é o mambo. Beleza? O mambo. Mambo. Agora o mambo está na diagonal. 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 Jaca. Começa. Levinha. Here,ida. Jaca. Mãobo. Tudo bem? Tudo bem, Ataí? Eu vou avançar. Mambo. Chacha. Baby Mambo. Marcha. Baby Mambo. Mambo. Chacha. Baby Mambo. Marcha. Começa. Ei! Baby Mambo. Marcha. Baby Mambo no chão, ok? Baby, marcha, 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 baby. Um. Baby. Um, dois, três, baby. Começa a ir cada vez mais longe do step. Ok? Um. Um. Cada vez mais longe. Um. 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 Mais uma vez assim, e aí eu vou botar emoção, ok? Mambo, mambo! Chuta! Eu vou de novo com você, tá? E aconteça o que acontecer, a parte que você aprendeu, combinado? É com emoção que você gosta, não é? Então, vamos botar emoção, três, dois, go! Mais uma vez, mais uma vez! Aconteça o que acontecer, mantenha o que você já aprendeu! Vem! Então, boxe, chat over! Boxe! Chat over! Vem de novo, tira! Boxe! Segue no meu lado, hein? Ei! Atenção! Mais uma mudancinha! Atenção nesse chat, ó! É não! É um mambo chaté! Over! Vai! Chaté, mambo! Chaté, mambo! Vamos lá. Vamos juntar tudo? Vamos juntar tudo? O primeiro é o ABC Aranha, cruza, cruze E o dois Esse que tu acabou de fazer Que eu mostro Nossa senhora da memória Vamos embora Quatro Três Aranha, cruze Luiz Mambo Reverso Mambo em cima Reparte-se primeiro O dois, bota Põe 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 Peu Boa! Boa! E aí, turma? Chegou? Bora partir. Sanduíche. Um, dois, dois e um. Um, dois, dois e um. Ok? Lembra do sanduíche, né? Metade do um, metade do dois, metade do dois, metade do um. Quem recomenda? Pode ser? Conta oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aranha cruza! O dois. Top. Um. Repete o dois. Primeiro. Cruda, aranha cruza. O primeiro, gente. Que delícia! Que delícia! Um, dois. Dois. Dois, do. Dois, do. Primeiro. 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 Uma vez pra garantir o que é que tem! Isso aí tá corpo de vida! Olha o toque! Ajuda! E aí? Arrasou? Toca por cima! Se liga! Se liga! E aí? Arrasou? Próxima música de produto final A gente vai fazer duas vezes tudo e... Pose! Pra fechar a aula, tá? Quero uma pose babadeira Calma aí que a professora tá recuperando fôlego Não é não? Bora lá criaturas! Ó! Produto final! Fazer o que a gente fez agora Um, dois, dois, um Duas vezes e... Pose! Num capricho! Pode ser? Como é a primeira do ano Eu vou botar música que eu gosto Você que lute! Tá? Afinal eu estudei pra isso Pra mandar! A única hora do dia que eu mando é aqui Dando aula! Que o resto eu só sou mandada! Então pera aí! Vamos ver a música! Tá? Abala coração aí filhinha! DJ me dá um real de música! Tem como? É? Agora pra gente estourar o som do vizinho Hã? Aê garoto! Chuta! Turma! Arrebenta pra acabar a aula! Alô DPM! Step inteligente! Toça! Toça! Três! Coloque a aula! Vai! Tinha! Ah! E aí 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 Coloca a número 1! E a pose! Que delícia! Desce um pouquinho do step. Começa a tocar um pouquinho na plataforma. Está a frequência descendo bem suave. Nossa, deu para cansar, criatura. O que você acha? Sobe no step. Deixa eu colocar direito para fora e para baixo. Professora, quero fazer mais uma. O bom do gravado é isso. Você volta e faz esse cortadinho de novo. Quantas vezes você quiser. Trelaça os dedos acima da cabeça. Troca a perna e leva a mão à frente do corpo. Curva as costas e a cabeça entre os braços. Volta em cima. Desce, puxa atrás e afasta os ombros. Solta as mãos e inspira. Solta o ar lá na frente e alonga. Volta desenrolando, por último, a sua cabeça. Gente, muito obrigada! Não esqueça de curtir e compartilhar. Siga nossa página no YouTube. Mande para os seus amigos. Quanto mais gente assistindo, a gente leva mais exercício físico e qualidade de vida para mais gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!